Desde criança ele era muito raquítico, realmente magrinho, e algumas pessoas falavam para mim que ele não ia nem crescer. Falei, mas não é possível, vai crescer sim. Cresceu no puro leite de pão, olha o tamanho que ele ficou. O Rogério era um molecão, gostava de jogar bola, se meteu uma época em jogar bola, era goleiro, mas eles querem goleirão, que nem eu sempre fui. Pegava um, jogava duas. O Rogério é uma pessoa muito elétrica. Você vê ele entrando por uma porta, você tem que tomar cuidado, senão você não vê ele saindo. O Rogério, ele, por ser temporão, eu acabei sendo a babá dele. Então assim, ele vivia na cola da gente, né? Não dava uma liberdadezinha, né? Ficava sempre no pé ali e tal. E aí ele foi crescendo e estudando, trabalhou muito pouco, infelizmente. O ano que ele foi começar a trabalhar, o ano que ele começou a fazer tiro de guerra, você imagina. E aí começou a fazer faculdade, começou duas vezes ou três, não quis. Aí entrou para o rodeio. Como a gente participava várias vezes em Tarumã, com festa de aniversário de Tarumã, fazendo o rodeio, ele foi inclinando com aquilo. Eu também gostava e nós com isso criamos um sistema de montar uma arena. Eu tinha na época, na propriedade, criava boi. E ele foi juntando, escolhendo os boi que mais interessava, foram treinando e fizeram a boiada. Em 1997, nós construímos a primeira arena. 20 anos, Rogério, estamos aqui nessa luta. Sofreu muito, foi muitas humilhações e hoje você chegou aonde você queria. Ele é tudo para mim, né? Um pai, ele é atencioso, por mais que ele não esteja muito perto. Mas ele é meu pai, né? É tudo. No começo do ano, surgiu a ideia do Rogério fazer o campeonato, junto com a associação Top 10 dos tropeiros. E a gente não imaginava a proporção que ia dar esse campeonato, o tamanho que ia crescer em questão de um ano, entendeu? Boa noite, galera. Boa noite a todo o público que já se faz presente nas dependências. Nós estaremos realizando, de hoje até domingo, uma etapa do nosso circuito Rancho Primavera. Em nome de toda a equipe, todo o funcionário da Rancho Primavera, estamos aqui parabenizando você pelo belíssimo trabalho que você tem feito diante do rodeio. Rogério, é uma felicidade, é um prazer, é uma satisfação estar ao seu lado, ao lado da grande equipe Rancho Primavera, e ver tudo o que você conseguiu, tudo o que você conquistou pelo profissional que você é. Só peço a Deus que te dê saúde, inteligente você é, um cara que sabe tudo e um pouco mais do rodeio, e que traz a modernidade, traz a qualidade e traz o profissionalismo, e nos dá um respaldo muito grande, que é trabalhar numa plástica como essa aqui. Parabéns Rogério Pait, parabéns a Rancho Primavera. É um grande orgulho falar desse cara Rogério Pait, que é um grande amigo meu, e mais orgulho ainda porque eu devo muita obrigação ao pai dele, à família dele, que no começo da minha carreira foram as pessoas que me incentivaram muito. E o Rogério hoje dentro do Mundo do Rodeio é uma pessoa bastante importante. Toda a juventude, os cowboys hoje, devem muito a ele, ele valoriza muito essas pessoas. Eu queria ter pegado o Rogério na minha fase, como hoje ele valoriza o peão. Olá Rogério, tudo bom? É um prazer estar aqui, cara, mandando esse recado pra você. Um cara que há pouco tempo aprendi a admirar e gostar. Então eu estou falando como o Emerson, o Cabeludo e toda a minha equipe. Um cara que, estou falando como contratante, empresário e amigo, certo? É um prazer enorme quando a gente trabalha junto. Você é um cara profissional ao extremo, e por isso que o Rodeio só tem a crescer. Eu quero começar esse depoimento primeiramente te agradecendo a uma oportunidade que você me deu há mais de 10 anos atrás. Eu tive boiagem do lado do meu irmão, e você me deu uma oportunidade lá atrás como fiscal de Brecht. Há muitos e muitos anos. E foram se passando anos e anos, trabalhei vários anos de fiscal. E graças a Deus, hoje, estou julgando a final dos maiores campeonatos de Rodeio que o país tem, que é o Circuito Rancho Primavera. É muito fácil a gente plantar uma semente. O duro é a gente chegar no ponto em que chegou essa semente que você plantou hoje. Então, estamos aqui colhendo esses frutos da boa semente que você plantou, ajudando você a cuidar dela. E para nós, a partir de 2014 agora, colher todos esses frutos que nós plantamos em 2013. E nós queremos, sem dúvida, parabenizar você nesse dia, nessa data tão importante, onde você colhe o que você plantou durante todos esses anos da sua vida, e que 2014 seja de muito mais colheita. Já são quase quatro anos acompanhando os Rodeios, principalmente do Rodeio do Rogério. Para mim, é muito importante esse circuito. Faz a sua diferença. Para não esquecer. Particularmente, num dos momentos mais difíceis da minha vida, o Rogério me apoiou incondicionalmente. E por isso eu tenho o prazer em trabalhar, porque trabalhando com o Rogério a gente cresce profissionalmente, porque a exigência é grande, mas o resultado também é bom. Parabéns, Rogério, a toda a sua família, a todos os funcionários e parceiros do Rogério que conseguiram terminar com êxito esse campeonato, que foi o primeiro de muitos que virão. Você é um cara espetacular. Você fala muito de oportunidade, da molecada, né? E eu me sinto um moleque desse que sempre tem uma oportunidade de trabalho, cara. Eu fui um grande peão, mas não fui um profissional, né? Muito amigo meu fechou as portas, e você abriu a primeira porta, você não é só um cara bom, você é top 10, cara. Rogério, eu sou uma pessoa nova ainda no mundo do Rodeio, mas eu tenho que agradecer muito pela oportunidade e pelo incentivo que você tem dado aí no início da minha carreira. Muito obrigado mesmo, valeu. É o Sergipano do Desordelo do Pacho na Fibiar. Em Colorado, a prepoteira funcionou. O Goiando, a mão chamou a água, entrou na roda também. Sergipano foi embora lá. Rogério, eu quero te dar os parabéns pelos seus eventos, esse campeonato que você está organizando. Eu acho que poucos têm a coragem e a sabedoria de se organizar um campeonato como esse, de valorizar, tanto os peões, como os tropeiros que você está dando carro para os dois. E vim nessa final tua que eu não podia deixar de vir para cá. E quero falar de você, o tanto que a gente é companheiro, que você é meu amigo, nós trabalhamos há 14 anos junto em Colorado, que você representa, já tenho dito isso para você e volto a afirmar. Eu agradeço por você ser um grande amigo nosso, um grande parceiro nas festas. Está de parabéns, cara, pelo trabalho que você tem feito, tanto no circuito, quanto pelo rodeio brasileiro. A gente já sabe, muitos anos participando junto com você dos rodeios, a preocupação que você tem para melhorar o rodeio, tanto aqui da sua região, como a nível nacional. E estamos aqui para o que deve ser precisado da gente, estamos à disposição. Você é um cara abençoado, é uma pessoa que a gente se sente bem, está perto de você, perto da sua esposa, da Diana. Sabe a amizade que nós temos já há muitos anos. O Rogério Pait foi um dos caras que lançaram eu no mundo do rodeio, pois aqui na região sempre tinha os melhores rodeios, e eu sempre tinha vontade nos rodeios dele, nunca conseguia. Até então, quando eu comecei no universitário dele, ele me deu a oportunidade de participar de alguns eventos dele. E de lá para cá nunca mais parei, fui aí e hoje ganhei o mundo, graças a esse cara que é um grande incentivador do rodeio aqui no Brasil. Parabéns, Rogério, pelo grande profissional que você é, pela sua dedicação, pela sua competência, e acima de tudo, muito amor ao nosso rodeio. Rogério, eu queria dizer de coração, a minha admiração e o meu prestígio que eu tenho por você, além de companheiro, eu considero você como irmão, porque eu acho que você tem valorizado muito o rodeio. Então, realmente, parabéns em meu nome, em nome da Bela Vista, dos meus dois meninos aqui, parabéns e muito sucesso para você nessa caminhada aí com a Top 10. Parabéns, Rogério Pait. Em nome da companhia Bela Vista, parabéns pelo seu circuito. Eu acompanhei a sua trajetória, e assim como você um dia sonhou com o circuito Rancho Primavera, eu também sonhava em ser contratado pelo Rogério Pait. Hoje, eu tenho prazer em dizer a todos que eu faço parte dessa família, eu faço parte dessa equipe, e acima disso, sinto orgulho e satisfação em poder chamá-lo de meu irmão de fé. Isso é só o começo, meu irmão. Você merece isso e muito mais. Rogério Pait, um abraço do Garoto Juca, da equipe Guarda Costa, fica com Deus, continue sendo essa pessoa humilde, simples, sincera, amigo e verdadeiro, acima de tudo verdadeiro. E uma coisa que você tem de sucesso dentro desse campeonato seu e dentro do mundo do rodeio é ser responsável e você manter ao horário do rodeio tudo. Você é rígido, então você luta, batalha, sofre pauladas por isso. Mas tá de parabéns. Um abraço do Garoto Juca. Calma um pouquinho dentro da sua... Não deixa a pressão subir muito, senão você não vai conseguir realizar mais etapas. Valeu, Rogério, parceiro grande. Isso significa muito pro rodeio brasileiro. Valeu. A gente conhece desde a época do rodeio universitário. Começo a lembrar essas coisas também e dou uma emocionada, sabe? Porque é gostoso, né? Quando a gente faz um negócio com amor, com dedicação e tem apoio da família, como você tem, teu pai, um cara que a gente conhece há muitos anos. O maior orgulho hoje é ver o nome da Companhia Rancho Primavera arrebentando aí pelo Brasil, fazendo a coisa com seriedade, pontual, horário, valorizando os patrocinadores e valorizando o rodeio. Os profissionais, os piões, os tropeiros, todo mundo que vive disso, a nossa classe de locutor. Então, sem dúvida nenhuma, cara, eu só tô aqui pra te dar um abraço e pra lembrar da... passar um filme um pouco, lembrar da nossa época de universitário, do André Preto, daquele povo tudo bom que andou com o C, andou com a gente. E da onde a gente sair, eu tenho certeza que tamo aí, ó. E o C, mais uma vez, tá de parabéns. Muito obrigado por confiar no meu serviço, sou teu parceiro. Valeu, amigo! Você é muito reconhecido no que você faz, muito respeitado, e que você é o cara. Então, boa sorte aí. Seja feliz na sua empreitada, faça com muito amor, com muita dedicação. Um abraço ao seu irmão, te amo, amor. Com isso, eu gostaria, nesse momento, prestar, oferecer pra ele um grande abraço. Que Deus dê pra ele muita saúde, felicidade e, principalmente, dinheiro. Bom, a gente tem muito orgulho do que você faz, e eu espero que a sua estrela continue brilhando sempre. Hoje, Rogério, um abraço. Hoje, Rogério, eu já montei, mas só queria um touro bravo mesmo. Um abraço pra você. E alcance aquilo tudo que você sempre sonhou, que era estar nesse patamar, assim, de realização mesmo. Um beijo, te amo muito. Rogério é um cara do bem, é um cara honesto, é um cara aguerrido, dedicado, faz com afinco aquilo que se propõe a fazer. Então, fica aqui as minhas considerações de respeito e admiração e um abraço do seu mano. Rogério, eu quero que você saiba que a gente ama muito você, te mando um grande abraço, um beijo, que você se dê sempre bem na vida. Pai, um abraço, eu te amo muito. E valeu a pena tudo que a gente viveu até hoje, e ainda tem muito por viver. Beijo, te amo. Nós estamos unindo as nossas forças, para que o nosso rodeio fique cada dia melhor. Está tudo bem lá em casa, lá na casa da mãe, mas a mãe falou que você não está indo lá. Você não tem ido em casa. Para quem vê essa vida que a gente leva aqui de rodeio, é o Rogério Pait, quero estar junto, eu vou na festa todo final de semana. Todo mundo trabalha de segunda até sexta e tem a folga no final de semana, sábado, domingo, feriado. Nosso final de semana eu trabalhando, gente. Eu trabalho quinta, sexta, sábado e domingo. A casa da minha mãe tem... Tem almoço, meus irmãos, mas não dá para ir, cara. Não dá para ir porque a gente está longe, cara. A gente precisa viver, a gente precisa trabalhar. E isso faz falta. O dinheiro é bom, mas o amor da família da gente faz falta. Isso aqui é melhor ainda, né? Não é? Estou aqui do teu lado, ó. Isso aqui é melhor ainda. Viu, cara? Caráter, hombridade, ser homem igual você é. O principal objetivo é fazer com que esses moços que estão aqui de roupa azul e preta, os cowboys, sejam os grandes astros. A minha vida está aqui, eu faço com amor, eu faço com carinho. Esse carinha que está aqui, ó, talvez seja o meu melhor amigo. Faz 20 anos que nós trabalhamos juntos, cara. Que perdeu a mãe, perdeu o pai. Teve a vida enfiada em droga. E hoje, graças a Jesus, conseguiu levantar. E é meu amigo, cara, meu parceiro, sem esse cara aqui, eu acho que seria difícil eu fazer rodeio sem dúvida mesmo. Hoje foi domingo, né? Tinha muita gente, eu acho que ficou fazendo churrasco hoje. A gente tinha exportado um outro rodeio que a gente estava fazendo em Santópolis. Carregar uma arena hoje, 5 horas da manhã, e chegaram agora, 6 horas da tarde. Recebi uma homenagem como essa, gente. Está sendo o meu maior presente de Natal, cara. Meu pai faz alguns dias que não vinha no rodeio. Essa arena que vocês estão vendo aqui montada, foi ele que me deu no ano de 1997. Tudo que eu aprendi na minha vida, eu devo pra ele. Minha maior lição de vida, meu pai me disse um dia. Filho, na sua vida, faça tudo aquilo que é certo. Independente do resultado. Seja honesto, seja humilde e faça um trabalho bem feito. Meu pai trabalhou durante 40 anos numa empresa de açúcar e álcool como diretor. Começou como auxiliar de soldador e saiu de lá como diretor industrial. E eu tenho muito orgulho de dizer que o senhor é o meu grande herói, viu, pai? Te amo muito. A festa tem que continuar. Srs. Calvois, tropeiros da Top 10, cara. Vocês confiaram na gente, confiaram no meu trabalho. Junta. Valeu, irmão. Parabéns, meu irmão. Um grande campeão, viu? Meus teus inimigos. Valeu, Rafael. Acraia. Linduim. André. Arthur. Yassiz. Parabéns, irmão. Valeu, Corolla. Padre, meu amigo. Valeu, boy. Meu Samuel. Seguinha. Cubinho de Oveia. Valeu, Neguinho. Valeu, papai. Inverso. Valeu, Quilo. Valeu, Paulinho. Valeu, Corujinho. Valeu, Marco. Parabéns, velho. Valeu, Preleto. Valeu, Davizei, meu irmão. Valeu, Oscar. Valeu, Caio. Boa, João Durão. Valeu, Juminho. Valeu, Boquinho. Esse cara aqui, gente, ó. Quem não acredita que Deus é capaz de curar alguém, não acredita em nada. Deus tirou os caras do mundo da prostituição, velho. Símbolo sexual do rodeio brasileiro. Meu amigo, meu irmão. Esse cara aqui hoje é meu melhor amigo. Somos amigos campistas. Disse alguém te convidar pra ir no acampamento de igreja? Vai. Vai, porque lá você vai encontrar o caminho. Valeu, mano. Valeu. Valeu, Renan. Valeu, João. Chiquinho. Valeu, Rogério. Valeu, Lolo. Valeu, Pauli. Valeu, Likraco. Valeu, Dê. Valeu, Fabinho. Valeu, Rogério. Parabéns. Valeu, meu irmão. Deus abençoe, Rogério.